Olá cheirosos do YouTube, quem fala é o Gui Jordão. Estou aqui com a Dani e com a Pathy, galera. Eu trouxe pra vocês aqui 15 perfumes de verão. Os meus perfumes que eu mais gosto pra essa categoria. Perfumes mais frescos, pra esse calorão que tá fazendo. E as meninas aqui vão avaliar, dando uma nota de 0 a 10. E no final faremos um top 5 dos melhores perfumes. Os perfumes mais elogiados pela Dani e pela Pathy. Então pra saber tudo sobre esse assunto, fique até o final desse vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí papai! Pessoal, é o seguinte, como eu falei pra vocês, teremos aqui os papeizinhos com as notas. A Dani tá mostrando aí, nota 1. E as meninas vão escolher uma nota pra cada perfume, beleza? Eu já deixei todos os perfumes borrifados na fita olfativa. Ela tá mais ou menos a uma hora aqui já borrifada, né? É, bastante tempo. Eu acho que agora o cheiro tá bem fixado. Sim, o cheiro já secou. Então vai ser um cheiro bem real, tá? Não tem desculpa de falar que foi borrifado na hora. Então já vai ser um cheirinho bem, bem certo. Bem original. Beleza? Então podemos começar já, né? Eu vou evitar mostrar pra elas qual é o perfume que eu quero um teste cego mesmo com as meninas pra saber qual dos perfumes elas gostam mais. Então vou começar pegando aqui. Quero olhar. Por esse primeiro. Aí você sente e passa pra Pathy. Beleza? E depois que elas derem a nota eu vou mostrar. Bom, enquanto elas sentem... Eu gosto, bem fresco. Já estou com ele atrás de mim aqui. É, bem fresco. E aí, deixa eu ver se sentir mais um pouco. Não é um dos meus preferidos, assim. Já começou. Começou já a polêmica. Começou a polêmica. Pathy mais um pouco. Não é ruim, mas também não é um dos meus preferidos. Tá. Já vai pensando na nota aí. Ah, ok. Um, dois, três e pode virar. Nota seis a Dani deu. E o seu é nota oito. Oito. Nota oito. Bom, o perfume esse cara aqui é o CK1 da Calvin Klein. Ah, tá. Já conhecia esse cheiro? Já tinha sentido? Já, já. Mas eu não sabia nem que era esse. Tá, beleza. Então, seis pra Dani e oito pra Pathy, tá? Depois no final a gente vai fazer um filtro dos cinco melhores e decidir aqui o top cinco de vocês dois, beleza? Vamos então para o próximo perfume. Depois eu vou mostrar pra vocês qual é. Eu rasguei no meio aqui a fitinha pra ficar mais fácil e mais dinâmico pra elas sentirem, tá? Já estou com ele aqui. Já sentiu esse cheiro antes? Acho que sim. E aí? Você gosta desse? Já senti também. Ah, é bom. Já decidiram aí a nota? Já. Tá, vamos lá então. Um, dois, três e... Sete e oito. Ah, tá bom. Gostou desse? Gostei. Gente, esse daqui é o Versace Pro Romy, da Casa Versace. Então, um, dois, três, próximo perfume. Eu achei ele, não sei se ele é amadeirado, não sei. Na verdade não tem muito. Ele tem... É, mas eu achei ele um pouco forte. Ele é um perfume frutado. Ele é um perfume frutado. É, não imaginado. E ele tem um pouco de, uma nota que a gente chama de esfumaçado. Foi isso que... Ele é um pouco mais sensual, mas é um perfume fresco, tá? Não é um perfume... Nada que tem aqui é muito pesado, muito amadeirado. No geral, são todos perfumes mais frescos, mas pro verão. Eu separei aqui perfumes frescos para o verão. Não, ele é bom. Alguns tem muito. Um pouco mais... Esse daí é um pouco mais adocicadinho. É, eu achei um pouquinho mais intenso, mas eu gostei. Sim, em relação aos outros dois. Sim, sim. Tá, vamos então pra nota desse perfume. Já separei mesmo. Já separou? Vamos ver, a Pathy vai ver então. Eu gosto bastante também desse, mas quero ver a opinião deles. Vamos lá então. Um, dois, três e... Nota dez, Adani! Uau! E você? Sete. Sete? Não, mas é porque... Foi aquilo que eu falei. Mas isso é bom que o gosto de vocês são diferentes. Estou gostando disso. É, foi o que eu falei. Eu gosto de verdade do perfume, mas eu acho ele um pouco mais forte. Gente, esse perfume é o Alvaro Amar. Ah, que quente! Ah, foi isso que eu gostei. Viciada. Na verdade, esse perfume, ele é um inspirado no Aventus da Creed. Eu até mostrei pra você no outro vídeo. Ele lembra bastante. Gente, ele é um perfume inspirado, tá? A Dani gosta muito do Aventus. É um dos perfumes que ela mais gosta. É, eu também, é. Fala galera, vamos para o próximo perfume. Esse perfume é bem conhecido. É, vamos dizer assim, é uma das fragrâncias, acho que mais comuns, assim. Não sei se você já sentiu isso antes. É um perfume mais antigo. É, tipo da década de noventa e pouco, dois mil... Um clássico de... Um pouco mais clássico do que os outros. Então, ele é... Acho que ele é um pouco mais comum ao olfato do que os outros. Gosto. Você gosta também? Gostei. Já tem uma nota, já quer sentir mais um pouco. Ah, tem uma nota já. Já? Vamos lá então, porque eu estou curioso pra saber. Eu gosto bastante desse também. Na verdade, todos os perfumes que tem aqui eu gosto muito. Quem me segue já sabe que eu curto perfumes mais nessa vibe. Um pouco mais frescos e tal. Então, tudo aqui eu gosto muito. Pra mim é até difícil escolher um melhor. É, tem muitos, né gente? Escolhi. Já? Eu também. Vamos lá? Um, dois, três e... Nota 10? Sim! Olha, chegamos a um 10. E a Dani, engraçado, quando você deu 7 ela deu 10, e agora não deu 7 ela deu 10. Esse perfume é o Polo Blue, por isso que eu falei que ele é bem conhecido. É um super clássico, né? É, realmente a galera conhece bastante ele mesmo. Eu gostei muito. É um clássico da perfumaria. Eu acho muito bom e geralmente ele rende bastante elogios, assim. Sempre que eu uso, eu só gosto. E na pele, eu conheço ele também, aplicado na pele. Eu acho realmente um perfume muito gostoso. Sim. O meu irmão já usou, o meu pai já usou. O perfume tem um problema, assim, que ele fixa pouco e não tem um grande desempenho. Mas na questão de elogios é realmente um dos melhores da minha coleção. Próximo perfume. Esse também é um dos antigos da minha coleção. Eu tenho ele faz bastante tempo. Mas eu quero ver a opinião de vocês. O que você acha, assim, desse em relação aos outros? Você acha ele mais fresco, mais forte? Mais fresco, né? Fresco. Mais fresco. Mais fresco. E não é tão forte, não. Ele é levinho. Eu acho que ele tem um cheiro de banho tomado, né? Isso, é isso que eu falo. Dá pra usar no dia a dia, sabe? É. Nossa. Ele é bem gostoso, né? É. Olha, até as pessoas do canal perguntam bastante que perfumes eu indico pro calorzão. Esse é um dos que geralmente eu indico. É. Tá bem quente. Tem muita gente que mora no Rio, cara. Imagina como tá o Rio agora. Imagina. Se aqui em São Paulo já tá bom. Acho que com 40 graus, até mais, eu acho. É, tá quase. Pessoal que mora também no Nordeste. Eu acho que essa é uma das boas indicações, na minha opinião. Pode ir? Um, dois, três e... Dez! Nossa, legal. E oito. Eu não sei por que o dez. É porque é isso que você falou. É um perfume muito versátil, eu acho. Muito, é verdade. Você pode jogar no dia a dia, sem medo. Qual é o perfume, né? Vamos mostrar pra galera. Aqua de Gil. George Armani. Outro clássico. Outro clássico, tá? Esse, o Polo Blue e o CK1. O Versace Pro Rome também. Todos são bem clássicos. E assim, esse perfume, ele já foi um dos mais vendidos. Se eu não me engano, teve um ano, acho que há uns cinco anos atrás, ele foi o perfume mais divino do mundo. Ah, capaz. Tá? Então assim, ele é um dos best-sellers de venda mundial mesmo, tá? Bora então pro próximo? Bora, bora. Vamos lá. No geral aqui, no geral quase todos são clássicos, na verdade, viu? Tem um ou outro que é um pouco mais recente, mas no geral a maioria são clássicos. Não, eu não conheço. É? Você sabe qual é? Você lembrou? Não. Tá. Não sei até a minha nota. Já? Uau. Muito toque. Curtiu, Pathy? Eu acho que tá pra meio... É. Não vai te estar pensando. Geralmente quando a Dani gosta muito, talvez não seja tanto sentido. Isso é legal pra vocês. Eu fiquei feliz que vocês são diferentes. Que bom. Porque é importante vocês saberem isso. Não, é muito bom. Mas eu não sei... Pera aí. O lance que rolou, até que a Pathy decide dar um pouco da polêmica do outro vídeo, eu tinha borrifado os perfumes na hora. Sim. E aí assim, o pessoal até falou nos comentários, caras, o começo do perfume não é o melhor momento e tal. Então assim, dessa vez eu fiz diferente. Tá mais de duas horas aqui já borrifado, já secou legal, tá? Sim. E em relação a esse perfume aí, o que você achou dele? Então, o que eu tava dizendo assim, né? Tava pensando comigo. Sim. Eu gosto do cheiro dele. Tá. Mas no final, ele tem alguma coisa cítrica, meio adocicada, não sei explicar exatamente o que é. Que te incomoda um pouco. Não é que me incomoda, mas não é do meu favorito, assim. Ah, tá. Eu gosto, mas assim, tipo, já vou dar um spoiler que a nota não vai ser quebra. De fato, ele tem uma abertura bem cítrica. Mas eu gosto. Tem laranja, tem limão, não é? E ele tem uma nota, esse adocicado, ele tem a fava tonka, né? Ela é uma nota que ela é abaunilhada e levemente, na verdade, amendoada e levemente abaunilhada. E essa marca, ela tem uma assinatura olfativa que é uma nota sintética que se chama aldeído. Ela tem um cheiro meio metalizado, né? Ele traz luminosidade, ele tem uma pegada meio metalizada, é característico dessa marca. Talvez seja isso que você esteja estranhando. Não, mas eu gosto, gosto bastante, de verdade, mas... Eu amei. Tá bom. Vamos às notas, então, aos dois. Um, dois, três e... Qual que foi o seu aqui? Tá bom, verde. Nove? Esse nove tá esquisito. Não, eu gostei, é o que eu falei. Mas o fundo dele tem esse toque diferente, não sei. Olha, eu não lembro, eu não lembro o que você deu no outro vídeo. Mas esse foi um dos perfumes polêmicos. Eu não sei se foi por causa da sua ou da Sofia. Você vai lembrar qual que é agora. A Lurium Sport. Eu vou seto. Seis e oito. Doar meu coração, gente. Seis e oito. Seis, você e oito. Galera... Eu não gosto. Então, eu não lembro... Então, lembra que eu te falei do metalizado? É uma característica Chanel. É o aldeído. O número cinco tem. Sim. É a principal nota do número... Uma das principais do número cinco. Vários perfumes clássicos da Chanel tem essa nota de aldeído. Não, é o aldeído. Meio que é uma assinatura deles. Então, é isso. E ele tem esse perfume... As pessoas me perguntam no canal qual perfume é fresco e sensual. Esse é um dos poucos que consegue combinar os dois elementos. Dois, é. Porque além da fava tonka, ele também tem baunilha. Além da tonka, ele tem também a baunilha. Ele tem as frutas cítricas na abertura. Ele tem acordes oceânicos. E esse aldeído que é o... Vamos dizer, a assinatura de Chanel. Que é um toque metalizado, um toque luminoso. Então, ele traz frescor, ele traz sensualidade ao mesmo tempo. Eu consigo muito sentir o cítrico. Mais o doce, mas eu não diria que é a baunilha. Eu sei lá, eu diria outra coisa. Ele tem baunilha e tem baunilha. Mas eu gostei de verdade. Adivinha que é baunilha, né? Não parece, né? Sim, é muito bom. Mas é só esse fundinho que foi um motivo de não ter... Show, mas foi ótimo. Até agora foi um ótimo. Mas é muito bom. Não, que tá ótimo. Esse aqui, vamos ver. Vamos ver o que vocês vão falar. Também, eu acho que tudo aqui até agora são meio mais clássicos. Eu não gosto desse perfume. Não gosto desse perfume. Nossa. Eu também não gosto dos meus favoritos. Eu não gosto, não. Nem um pouco. Não, você não se quisera. Mas é uma opinião que... Pelo menos no papelzinho. De repente na pele é diferente. Esse perfume, ele é muito diferente. Mas eu não gosto quando o Luiz usa esse perfume. Você sabe qual é? Sei. Ah, você já sabe? É, eu não sei. Mas não sei na pele, né? Foi o que eu falei. Às vezes na pele... Então, digam as notas, vai. Acabe com a minha dor. Segura aí, senão eu vou olhar pra trás. Acabe com a minha dor rapidamente. E vai ser melhor. Melhor assim, vai lá. Ai, meu Deus. Vamos lá. Não sofra a Moni. Nossa, cara. Eu tô até vendo que elas vão pegar aqui. Calma. Já escolheu a sua nota? Já. Tá. Um, dois, três e... Vou me olhar. Um! Nossa, Dani, que grota. Nossa, é um! Não. Eu odeio esse perfume. Sério? Você odeia? Eu não sei. Não, eu odeio seis. Se você tá aparecendo um cinco, eu tô lá na minha frente. Não, seis, me entendi. Eu fiquei bem triste agora. Esse perfume é o ICMA, que é o Lodicei por Homem. É um perfume japonês. Ah, não. Eu conheço ele. Olha, gente. Eu conheço perfume. Meu pai, eu dou muito. Especiarias e tal. Eu gosto dele na pele do meu pai, por exemplo. Eu gosto muito. Eu gosto muito. No papelzinho, eu achei mais ou menos. Vocês verem como é diferente na... É. No papel e na pele. Na pele, você daria que nota pro ICMA? Ah, eu daria o oito. Eu gosto, sim. Eu já até sei qual é esse perfume. Ah, essa aí você vai lembrar de um amigo seu. Você vai lembrar. Vai lembrar de um amigo seu. Lembrou? E assim, perfume é, gente... Você sabe qual é? Super. Então fala. É o Tio e Tio. É. É muito conhecido esse perfume, gente. Esse aí é um dos que... É, assim, perfume... Você sabia que era esse? Ah, é bom. Mas eu gosto desse perfume. Eu gosto. Então, é esse que eu falo. Eu gosto bastante. Eu gosto bastante. Apesar de lembrar de pessoas. Mas que tem alguns perfumes que a gente lembra de pessoas, né? Sim. De personalidades. Mas o perfume, no geral, assim, esse é aquele é super clássico. Mais popular. É um pouco mais, né? É que foi um perfume que foi modinha por um tempo, né? Sim. Teve uma fase que todo lugar que você ia... Sim. Mas, assim, o que acontece? Hoje, existem outras modinhas. Esse perfume deu uma diminuída e ele tá voltando a ser legal. Ah, é? Eu acho que mais uns cinco anos pra esse perfume se tornar vintage. Aí é diferente. É que nem o Azarro, por exemplo, que foi uma modinha, o Ferrari Black também. E hoje, se tornou nostálgico. É aquele perfume que você sente e você fala, nossa, cara, que legal. Ele foi muito popular numa fase. É, eu tenho certeza que as pessoas usaram. É nostálgico. Acho que é o feminino, né? O feminino também. É, tá voltando. Eu acho que mais uns cinco, seis anos pra esse perfume ser. Vamos lá. Notas, então, esse daqui não tem como esconder. Ah, esse eu gosto muito, muito. Notas, vamos lá. Vou até justificar minha nota antes de dar. Ixi, vai. Não, não. Não é ruim. Tá. Mas eu acho que de tantas pessoas usarem, eu não acho uma coisa tão autêntica, diferente, sabe? Tá, tá. Mas é um perfume muito bom. Mas eu acho que tem outros no mercado que são mais interessantes. Tá, tá. Mais top, hein? No momento. E aí, o que vocês acham? Ah, eu gosto muito. Então tá, nota oito. Sim. É, nota oito. Nossa. Não, a minha nota é mais por conta disso. É um perfume muito bom. Mas eu acho que no mercado atualmente tem outros perfumes mais interessantes. Próximo perfume. Tá legal? Vamos lá. Quero ver o que vocês vão falar desse. É diferente de tudo que a gente sentiu até agora. Ai, eu gosto, hein? Você gosta disso? Nossa, eu gosto bastante. Tá. Deixa eu ver esse papel. Porque parece que não tá o cheiro. Não tá muito. É, ele é suave. É, ele tá mais. Aqui tá mais. É, ele tá mais mesmo no meu. Nossa, muito bom. Gostou também? Nossa, muito bom. Tá. Ah, eu já passei. Olha, posso fazer uma pergunta? Gosto mod. Vocês acham esse perfume... Tô vontade do seu canal. Vocês acham esse perfume? Não é seu. Não, eu deixo ele fazer, né? Vocês... Esse perfume, ele muda muito na pele. Mas, assim, no papel, né? Vocês acham ele mais masculino ou mais feminino? Ou você até usaria? Eu usaria. Eu usaria super. Super. Muito top, né? Tá. Então, assim, ele é um perfume compartilhado. Já quero adiantar isso. Ele é compartilhado. Nossa, super usaria. Eu vou pegar esse perfume. Maravilha. Eu me peço. 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 Você gostaria de sentir no seu marido? Eu. Eu. Você gostaria de sentir isso no seu marido? Eu gostaria. Você gostaria de sentir no seu marido? Gostaria. Depois a gente testa. Você gostaria de sentir no seu marido? Gente, sabe o perfume esse? Esse aqui é bica. Nossa, eu amo esse perfume. Eu uso ele. Que surpresa. Eu uso ele. Gente, olha que surpresa. É um cheiro que remete bem a campo, a verde. Nossa. Eu acho que ele é legal. E é banho tomado, limpeza. Um dos problemas desse perfume. Maravilhoso. O perfume tem uma parte boa e uma parte ruim. A parte boa dele é que ele é bem barato, tá? Então assim, até de 200ml você acha tipo por 120 reais, 150. É bem barato, né? Inclusive nos parceiros aqui do canal, fica também a dica pra vocês aí. Classic Importados, Acimone, Girofetas. Estão todos aqui na descrição, beleza? Você acha esse perfume com preço bem legal. Muito legal. E tem as colônias de 200ml. Você pode usar à vontade. E assim, tem que passar bastante, porque ele fixa bem pouco e projeta pouco. Então assim, ele entrega uma fixação de 5 horas. Mas assim, são aquelas 5 horas super agradáveis. É, dá pra perceber que ele é mais fraquinho, assim. É, ele é. Ele não é tão macante em que isso. Não, mas ele é um perfume que é legal você usar pra ficar em casa, pra dormir, pra ir pra praia, pra ir pra academia. Ele é um perfume fresco, tipo que nem calçadinhos, que combinam com tudo mesmo. Bom galera, então vamos pro próximo perfume. Esse perfume aqui lembra um amigo nosso também, um amigo da Pathy, nosso em comum. E aí, lembrou quem é? Sim, sim. Quem é? Betty. Ah, sabe. Nossa, eu amo esse perfume. Ele tem um, ele parece que tem mel, sei lá. Não, ele tem um mel assim? Não, não. Tem um macinho lá no fundo, né? Ele tem uma nota muito forte de maçã. Maçã? Vamos dizer que é uma das principais usas desse perfume. Maçã verde. A maçã nos perfumes, na verdade, a maçã nos perfumes, ela é bem sintética. Ela tá mais aproximada pra uma maçã de bala, de suco de caixinha, do que a maçã ou a maçã vermelha que a gente conhece. Ah, tá, entendi. Ela tem a pegada bem séria. E ele tem um pouco assim, um cheiro adocicado e ele tem um cheiro suculento, assim, um cheiro como se fosse uma fruta suculenta, algo nesse sentido. Vamos então pra nota, então. Quero ver as meninas aí. Vamos lá. Lembrou do Betinho, do nosso amigo. Eu também tenho o Betinho, gosto do perfume. Ele é um perfume que, ele é fresco, mas ele é um pouco adocicado, ele é um pouco sensual. Nota 9. 9, 9. Sabe que perfume é esse aqui? O perfume que eu usei a primeira vez que eu fui na casa da sua mãe, lembra? É, o perfume que a gente usou quando a gente saiu a primeira vez também. Esse perfume é um classicão da perfumaria e ele, assim, é bem agradável. Eu acho que ele é um perfume legal pra presente. Vamos então pra nota desse perfume aí, desse jeito. Sim, muito bom. Gostaram? Não, 10 e 10. Foi o contrário, beleza. Gente, esse perfume sabe qual é? É o Lacoste Blank. Nossa, eu amo esse perfume. É como eu falei pra vocês. É um perfume fora do radar. Ele é bem jovem. Então, a inspiração deles são as polo Lacoste. A Pathy, gente, tem um canal de moda. Inclusive, nem falei do seu canal, né? Ah, depois a gente pode... Pra galera, gente, ó. É, meninas e meninos que quiserem saber de looks. Você fala de homem, de looks, mas por isso, femininos, né? Sim, depois a gente pode gravar um vídeo. Então, sigam o canal. Vou deixar aqui, ó, no rodapé do vídeo, o canal da Pathy, gente. E, ó, tá na descrição do vídeo o canal da Dani e da Pathy. As duas têm canal no YouTube, um canal novo. Então, ó, ajudem as meninas. Quero que vocês se inscrevam. Se inscrevam no canal. Sim, gente, se inscrevam no canal, gente. Estão avaliando os perfis, dando uma super força. Deixem suas sugestões também de dicas, né? Vocês gostariam de ver de moda masculina também. Sim. Então, ó, para o que você tá fazendo agora. Rola a tela pra cima. Vai nos primeiros links da descrição. Canal da Pathy. Tô pedindo pra vocês se inscreverem lá. E canal da Dani também. Se inscrevam, ajudem ela se sentar com quantos inscritos agora. Nem sei, eu não chequei. Vamos chegar, você chegou a mil ou não ainda? Ainda não. Vamos ajudar a Pathy a chegar a mil. Mas também... Pelo menos mil. Pelo menos. Deu uma olhadinha no meu Instagram também. Ah, é? No Instagram eu tenho... Ah, é? Arroba Perventuras, né? Isso, Perventuras. Siga o Instagram da Pathy. Instagram tem vários looks lá. Instagram da Dani. Looks de moda, gente, ó. Para homens e mulheres. Inclusive, a minha roupa hoje foi ela que deu a sugestão. Ó, tá chique. Então, ó... Dá a cara da inteira. Vem comigo. Pessoal, se for elogia, a Pathy me ajuda bastante em questão de looks, tá? É... E olha só, caso vocês gostaram desse vídeo e querem mais vídeos assim, deixem também aqui nos comentários sugestões e temas. E me segue também lá no Instagram, que é o arroba Luiz Jordão Perfumes. Quem me segue no Instagram já sabia que a gente ia postar. Já postamos stories, fotos. Então, a galera do Instagram sabe do que vai rolar aqui antecipadamente, tá? Então, siga no meu Instagram e também no das meninas. Gente, tá acabando. Faltou só quatro perfumes aqui. Então, chegamos aqui nos finalmentes. Vamos ver qual de todos aqui vai ser o melhor. Vamos lá. Próximo perfume. Esse eu acho que ele também é bem diferente de tudo. É diferente. É, algumas coisas até ficam meio que mais ou menos dentro do mesmo barco, né? Tipo o Polo Blue, a cor de giro, mais ou menos dentro do papel. O Alure e o Versace também. O Siquebune e o Siquebi também. O Siquebune também. Agora, esse cara é bem diferente de tudo. Ele é um perfume razoavelmente novo também. É gostoso, hein? É, e é bem diferente. É bem chique. É bem chique. É bem chique. Então, eu acho. É um cheiro diferente de qualquer um desses que a gente sentiu. Sim. Bem diferente. Diferente de tudo. Eu diria que esse é um perfume bem único, assim. Não, ele é bem diferente não. Eu vou dar uma nota só porque ele é mais único, assim, diferente. Tá. Mas você gostou do cheiro? Gostei muito. Tá. Bem chique. E você, Paty, mais ou menos? Não, gostei. Gostou também? Tá. Vamos ver então as notas preparadas aí. Então, um, dois, três e... Uau! Dez e nove. Não, brim. Gente, esse daqui é o perfume Guerlain. L'Homme Ideal Cologne. Ah, ele é novo, né? Ele é razoavelmente novo. Então, a Guerlain é uma casa especializada em perfumes. Estou apaixonada por todos os perfumes da Guerlain. Muito bom. Até o cheiro da maquiagem. Todos eles são bem. É, o chique é todo. Ele é muito cítrico, tá? Excesso de limão, excesso de frescor, de notas cítricas. Ele é hiper blaster verão. Hiper blaster, assim, calorzão. 40 graus. Você tem vontade de passar. E ele também é muito sensual. Ele também tem aquela... Ele tem uma nota de amêndoa. Não parece, mas que é isso. Gostou mesmo, né? Ele tem uma nota amendoada, que é o DNA... É o DNA dessa linha... É muito bom. É ideal. Muito bom. Três perfumes. Bom, galera, pra finalizar, eu separei aqui três perfumes, que são perfumes um pouco mais noturnos, tá? Porém, são perfumes frescos. Eles trazem na abertura notas frutadas, notas frescas. Só que vocês vão perceber que ele tem um teor mais pegador, mais sensual. Ele tem uma pegada mais noturna. Eu tô sentindo o cheiro daqui. Só deixa você ver rasgar no papel. Então segura aqui os dois. É, tá? Vamos começar por... Então, assim, vocês têm que entender que não dá pra comparar tanto ele com os outros, porque eles têm uma pegada um pouco mais apelativa no quesito de sensualidade, etc. Muito bom. São perfumes pro verão, vamos dizer, pra baladas de verão. Você consegue enxergar isso nesse perfume? Super. Ele é sensual bastante. Você percebe um certo frescor, né? Nossa, eu vou tá. Ah, que bom. Então, exatamente isso. Já até sei minha nota. Já sabe? Eu já sei. Tá, eu já vi as notas, né? Pode mostrar. Pode. Gente, 10x10. Esse perfume vocês também gostaram muito no outro vídeo. Você vai lembrar dele. É esse aqui, ó. Lembrou? Nossa, maravilhoso. Do outro vídeo? Nossa, eu lembrei. Versace de lombou. E ficou no top 5 depois, né? É. Olha, foi teste a cegas, tá? Elas não sabiam mesmo. De verdade. Gente, eu falo pra vocês. Esse perfume aqui, não subestime ele. Ele realmente é muito, muito top. Na verdade, eu deixei propostamente esses três perfumes aqui. E depois eu queria ver aí, desses três também, qual vocês preferem. Vamos lá. Ah, esse é gostoso também. É o top. Você sabe qual é esse ou não? Não. Tá. Assim, ó. Tá pum. Mas esse ou o outro? Mas esse ou o outro? O anterior que eu mostrei. O outro. O outro. Tá. Não, beleza. Eu queria pegar rapidinho aqui, pra gente fazer um tiratema. Segure esse daqui. Esse é o anterior. Tá. É que não tá muito forte. Dá pra dar em um seu. Esse é o que você falou. Esse é o anterior. Eu queria saber de vocês duas. Esse ou o anterior? Não, amor. Difícil. O anterior. O anterior? Você acha o anterior? Eu gostei mais desse. Tá. O primeiro que eu mostrei. Esse é o anterior. Esse é muito simples. O anterior é o Versace de Lambom. Ah, coisa cheirosa. Não sei. Muito mais perfume, né? Os dois são. Tá. Vamos ver a nota desse atual, então. Desse que eu mostrei agora. Eu acho que era aqui já. Já tá aqui no jeito. Vamos ver qual vai ser a nota. A nota desse agora, né? Você deu nove pra esse? E dez? Dez. Tá. Por isso que eu ponho a do outro. Esse atual é o Blet de Chanel. Olha só. Vocês tão vendo? E esse foi o perfume, galera. Por isso que eu fiz questão. Esse foi o perfume que deu polêmica no outro vídeo. Eu não sei se foi você ou a Sofia que deu seis. Não sei. Não lembro. Nossa, foi a Sofia que deu, acho que, tipo, cinco. Uma nota de zero a dez. Seis. Ai, eu vou... Seis. Eu pedi sete e oito ali. Sete e meio. Sete e meio? É. Mas é o poder da... O Chanel, gente. Da secagem. Eu borrifeei na hora. Mas é, com certeza. Muito bom. Eu acho que foi por isso que o pessoal ficou indignado. Porque esse perfume realmente é muito top. Nossa, ele é muito bom. É, muito bom. O pessoal foi de... Ah, é sarcasinho. Eu não sei escolher qual eu gosto mais. Então, mas eles são, vamos dizer assim, tá? Deixa eu mostrar o final aqui. Não olhem pra trás. Sério. Você ficou na dúvida entre o Bleu e o Dylan? Você gostou mais do Dylan? Tá. Nossa, esse é bom demais. Esse? Deixa eu sentir o seu. Eu acho que... Nossa, é muito bom. Esse eu quero saber muito. Eu acho que vocês já até imaginam qual é. Agora a dúvida é cruel, né? Qual dos três? Meu... Gostou muito desse também? Eu gostei muito desse também. Mas você acha que mais desse do Bleu ou do Dylan? Ah, mas não faz pergunta difícil. Sacanagem. É bem difícil mesmo. Deixa eu sentir esse de novo. Nossa, esse é muito bom. Eu acho que é esse, o Dylan e o Chanel. Esse mais que o Dylan? É. Não, eu... A melhor de ter gostado muito, eu acho que esse, o Dylan e o da Chanel... É que os dois eu não consegui decidir qual eu gosto mais. Esse é o Bleu de Chanel. Não, eu senti de novo e já virava o espelho. E esse é o Dylan. Ah, é bom. Eu senti os três mesmo. Dylan. Não sei agora, temos que usar o Bleu. Nossa, muito difícil. Então, eles são parecidos, tá? Além de tudo. Os três, ele tem mais ou menos a mesma proposta, a mesma intenção, vamos dizer assim. Não, eu gosto desse, mas... Nossa, esse é o Bleu. Acho que esses dois, pra mim, estão no mesmo nível. Tá, o Dylan e o Bleu. E esse tá, tipo, um pouquinho abaixo. Um pouquinho abaixo. Só pra chamar uma... Uma votação aqui, mas... Esse que ela falou? Nossa, é muito bom. Ó, esse aqui, né? Que você acha que tá um pouquinho abaixo? Não, ele não é que ele tá abaixo, mas... Um pouquinho. Tá, entendi. É, esse tá em primeiro lugar. Esse tá pra dar uma diferenciada, mas, na verdade, eu acho que tá no mesmo nível. Tá. É, são muito parecidas. Tá, que nota você dá pra esse último, então? Não, porque eu dou. Não, eu dou 10 também. 10 também? Ah, dou 10 também. Bom, esse último, galera. Eu fiquei feliz de ver que o Dylan ficou bem no páreo também. Então, foi 10 pros 3. Só você que deu 9 pro Bleu. É, deu na outra. Bom, galera, é o seguinte. As meninas sentiram todos os perfumes. A gente vai olhar aqui de novo agora. Eu vou separar os 5 que elas mais gostaram. E pra fechar o vídeo, vai rolar aqui um top 5 do primeiro ao quinto, quais são os melhores. Tipo, eu já falei entre 3, assim, vai ser um pouco difícil, mas vamos fazer. Então, a gente vai separar aqui e já mostro pra vocês. Bom, pessoal, é o seguinte. Estudamos aqui, analisamos, a gente cheirou tudo com calma, pegamos os perfumes que elas mais gostaram e fizemos aqui um top 5 dos perfumes mais frescos e separado a gente fez um top 3 do Versace Dylan Blue contra o Sauvage e contra o Bleu, que não tem muito como comparar, são perfumes um pouco diferentes, tá? Ah, muito difícil de escolher. Então, vamos lá. Eu vou falar primeiro pra vocês os 5 perfumes que a Dani mais gostou e os que a Paty mais gostou dos perfumes de verão. Pessoal, é o seguinte, eu anotei aqui, ó, pra ficar mais fácil, tá? Então, os perfumes que a Dani mais gostou dos perfumes de verão. Em quinto lugar, Aqua de Gio, da Giorgio Armani. Em quarto lugar, Guerlain L'Homme Ideal Cologne. Em terceiro lugar, Hugo Boss Man. Isso mesmo, galera, olha só, que legal aqui as escolhas. Em segundo lugar, Lacoste Blanc. E em primeiro lugar, Allure Home Sport. Me surpreendi que eu até achei que você escolheu o Al Haramai aqui, mas acabou escolhendo outros, tá? Então, primeiro da Dani, gente, Allure Home Sport, beleza? Dos perfumes mais frescos que a Paty escolheu. Ela escolheu em quinto lugar, também Aqua de Gio. Nossa, saiu bem esse cara pras duas meninas. Em quarto lugar, ela escolheu Allure Home Sport. Apareceu também nas duas. Em terceiro, também apareceu nas duas. Guerlain L'Homme Ideal Cologne. Vocês viram que foi meio que humano aqui. O que mudou foi alguns aqui, ó. Em segunda, a Paty escolheu o Polo Blue. Muito bom. Em primeiro lugar, fiquei muito impressionada com esse cara, Lacoste Blanc. Muito bom. Dos perfumes mais frescos, beleza? Bom, dos perfumes aqui, mais um pouco, um pouquinho mais intensos, que é o Sovage, o Blé e o Dylan Blue. A Paty não tá escrito aqui. É, não tá escrito, gente, porque eu não consegui, tá? Mas eu vou falar aqui, tá? Você vai falar agora? Ó, então tá. Quer sentir mais uma vez aqui? Não, já senti. Tá, ó. Ó, Blé. Tá na minha pele aqui, ó, um tempão. Muito bom. Um tempão. Esse é o Sovage. Muito bom. Aqui já tá seco, tipo, a gente ficou umas duas horas, que a gente acabou comendo aqui e tal. Te deixei mais grunda. Sério, não dá. Tá. Esses dois aqui, pra mim, eles estão muito pau a pau. Muito igual. Em primeiro, mas esse aqui, o Sovage, também gostei muito. Que é esse aqui. Nossa, maravilhoso. Sovage. Eu não sei, eu não consigo. Se tivesse que pegar um agora, você consegue? Dos três. O melhor. Acho que esse. O Blé. É, acho que é igual o outro. Tá, então um pouco mais o Blé, tá, e depois... Mais sério, gente. E aí, os dois... Os dois da Dior, eu sou muito apaixonada. Eu amei, né? Ah, eu não sei. Mas acho que o Chanel, só pra escolher aqui. Tá bom. Vamos aqui pra Dani, então. Você escolheu, então, vai ficar nessa mesma ordem? Vai ficar nessa ordem. Bom, então a Dani escolheu em primeiro o Dylan. Fiquei bem surpreso. O Dylan, ele é meio que uma mistura dos dois, né? Assim, ele é bem misturado. O Blé, eu expliquei até pra Paty. Ele é menos cortante, menos apimentado, menos pungente. Um pouco mais achicletado, adocicado por conta do Grapefruit. Sim. E ficou em segundo lugar pra Dani, o Blé de Chanel. E terceiro, o Sovage. O Sovage tem aquela bergamota mais pegada. A lavanda também bem intensa. A nota de Ambroxan, né? Então, pra Dani aqui, terceiro Sovage. Segundo Blé e primeiro Dylan. Beleza, galera? Esse foi o nosso vídeo, então. Perfumes frescos, perfumes de calor. E com bônus aqui das fragrâncias de Chanel, Dior e Versace, né? Blé, Dylan e Sovage. Os perfumes que as meninas mais gostaram. Muito obrigado por terem participado. Gente, que agradeço. Por ajudar o pessoal do canal. E, gente, ó. Não se esqueçam aí. Pedido meu pra vocês, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal das meninas. Dê essa força. É muito importante. Bora ajudá-las a crescer o canal. Divulga pras suas esposas, pras namoradas. Pras namoradas, pra mãe, pra tia. O canal da Dani fala bastante de maquiagem. De perfumes também. Masculhinhos e femininos. Linha de cabelo, shampoo, um monte de coisa. A Paty fala de moda, de maquiagem também. Moda e beleza. De perfumes também. Você vai começar a falar com as coisas, tá? Então, gente, sigam o canal das meninas. É muito importante, tá? Instagram e YouTube. E, claro, se tiverem dúvidas, também mandem pra gente, né? Sim, sim. Então, no canal do Luiz, como nós também, é super bem-vindo. Sempre sugestões e dúvidas. E, enfim, a gente tá aberto pra tudo. E também a gente vai colocar aqui embaixo o Instagram pra vocês seguirem a gente lá. Legal. Sigam lá. Instagram e YouTube. Tá aqui na descrição, tá bom? Gente, grande beijo no coração. E até a próxima. Valeu!